A pessoa constrói para si mesmo todo tipo de métodos, assim que vejamos o que ele diz. O que é espiritualidade? A filosofia trouxe um grande problema para provar que a corporalidade é a descendência espiritual, que a alma vem do corpo. Ainda assim, essas palavras são inaceitáveis no coração, de alguma forma. Seu erro primário é a percepção da espiritualidade, de terminar com a espiritualidade, ter lugar à corporalidade, que é certamente um engano. Qualquer pai se parece, é claro, com seus filhos e a criação, seu caminho, a rota que se estende em aderção a cada operador, deve ter alguma ocupação com a sua operação, com a qual deve contactar. Então, você diz que a espiritualidade é gerada de qualquer queixa corporal, então tal caminho não existe. Então, alguma relação com o plano espiritual estabelece qualquer tipo de emoção. Então, entendendo o significado da palavra espiritualidade, você não tem nada a ter com a filosofia. Isso é, como eles podem discutir alguma coisa que não viram ou sentiram? De onde permanece seus rudimentos? Se é que há alguma definição que pode ser dada sobre a espiritualidade e corporá-la? Quem alcançou alguma coisa espiritual e assentiu? Estes são os cabalistas genuinos. Então, essa habilidade de cabalá é o que nós precisamos. Assim, dizemos que a corporalidade não é a espiritualidade, então na espiritualidade deve estar a raiz da corporalidade. E a verdade é que não tem raiz na espiritualidade ou na corporalidade, porque a corporalidade nem sequer existe. O mundo em que estamos, o estado, é um estado imaginário somente. Onde posso transmitir essa sensação, mas não existe. Em nossa selvagem mente imaginária, o qual precisamos despertar, recuperar e elevar por cima para despertar e chegar à percepção correta. Não.